Oito municípios fazem parte da região produtora de cebola. Aurora, Alfredo Wagner, Bom Retiro, Ituporanga, Vidal Ramos, Imbuia, Atalanta e Petrolândia. Todos são caracterizados por pequenas propriedades rurais. Só que nesta semana, nós fomos conhecer um dos maiores produtores lá no município de Alfredo Wagner. As lavouras poderiam ser cenário de cartão postal. O capricho e a paisagem montanhosa desta região de Alfredo Wagner dão ainda mais destaque para o trabalho comandado pelo Nery Schuller. Ele é um dos maiores produtores de cebola da região. São 80 hectares. Meu pai, a vida inteira, sempre mexemos com cebola. Meu pai é comprador e tal, mas sempre trabalhamos com cebola. Há 30, 40 anos atrás, já sempre fomos de cebola. Nestas décadas, o agricultor viu a evolução da produção de cebola. Produção que tornou Alfredo Wagner, junto com Ituporanga, um dos grandes produtores da hortaliça. O que eu planto aqui hoje, uns anos atrás, nunca imaginava isso, que você chegaria nessa área. Antes era mais difícil. Hoje já facilita bastante, mais mecanizada. Antes, uma pessoa plantava 10 mil por dia. Hoje planta 30, até mais. A produção foi mais ou menos, era 20, 25, até 30. Hoje a gente consegue até 40, 45. Essa cebola é mais tardia. Todos os 80 hectares de cebola estão aqui na localidade de Demoras, em Alfredo Wagner. Outra coincidência é que é tudo crioula. O motivo é a altitude. As lavouras ficam entre 600 e 800 metros acima do nível do mar. O principal destaque da colorada é a qualidade dela e a coloração. Uma coloração bem avermelhada, que tem uma ótima aceitação no comércio. É uma variedade que pode ser armazenada tranquilamente até abril, maio. Para dar conta do trabalho, o Neri tem parceria com arrendeiros. O trabalho começa, além da escolha do material adequado, com o preparo do solo. O produtor não faz safrinha. Assim que tira a cebola, investe na cobertura do solo, já esperando o próximo plantio. Prontamos um milheto, no caso, que é a forração, milheto e cebola. Daí nós temos uma parceria, eu tenho 10 parceiros aqui nessa área. Eles que fazem o trabalho, estamos trocando as ideias e está dando certo. Estas fotos e vídeos são da última colheita. Mesmo com o tempo de armazenagem no galpão, cebolas de alta qualidade. Sempre tem que investir, procurar qualidade, investimento e botar o que é necessário na planta. E capricho, principalmente o capricho é fundamental. O que é para ser hoje é hoje, não é para amanhã. Essas coisas que os parceiros são muito bons. Na verdade, o Neri é um cara que se destaca no mercado. É um produtor muito caprichoso e é isso que chama a atenção da gente e acaba ajudando com uma semente de qualidade. Capricho, dedicação, mas também paixão pelo que faz. A família do Neri é dona de um dos maiores parques aquáticos do estado. Mas imagina onde é que ele mais gosta de estar. É porque a cebola, como você disse, está no sangue, nós sempre fomos isso aí. Na verdade, eu me dou melhor aqui na lavoura, eu gosto mais da lavoura. Tem restaurante, tem um parque lá, mas eu gosto mais da lavoura. Gosto muito disso aqui.